Vamos falar a respeito de 4 criptomoedas relacionadas a games que custam menos de 50 reais cada uma que podem valorizar até 1000% Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o nosso link para se cadastrar você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Inclusive uma dessas moedas aqui da lista é listada lá na Binance O pessoal que volta a aparecer aqui no canal é o Mike Elmolev, que é head de uma empresa chamada Change Now E o que acontece é que esse cara acertou pra caramba no passado diversas previsões acerca da valorização de muitas moedas Inclusive, mais recentemente, ele acertou as previsões de alta da Luna Bem, vocês viram que o Bitcoin não teve um desempenho que a maior parte dos analistas esperava Isso pra 2021 Mas ainda assim, no contexto geral, se a gente pega do início até agora, estamos positivos É que justamente o fato do Bitcoin não ter tido esse desempenho é que abriu diversas oportunidades no mercado E o preço do Bitcoin agora está assemelhando-se ao período de maio a julho de 2021 E esse conjunto de incertezas vai durar pelo menos mais 60 dias aí pra frente Bom, e a sensação do momento vai ser ainda o metaverso Eu digo ainda porque a gente chegou com a sensação das DeFi que estouraram Depois veio a história das NFTs e por fim tivemos o metaverso Mas, aparentemente, o metaverso vai ter uma vida mais longa E agora não o analista que fala, mas eu É que isso daí está sendo bastante impulsionado pela indústria, pelo Facebook e pelas empresas que acreditam nessa ideia Gente, tem uma galera aí ganhando horrores de dinheiro com o metaverso, jogos E isso está empurrando muito o mercado pra cima E agora, voltando ao analista, ele diz que a maioria das carteiras existentes Que está em torno de 1,23 milhões, mais ou menos Estão conectadas aí a jogos blockchain Inclusive, hoje temos dois tipos de modalidade No qual os jogos segmentam-se Que são aqueles que você tem que comprar um token específico do jogo Pra então poder começar a jogar Ou até mesmo comprar uma NFT pra começar a jogar E tem aquele que você não paga nada E você já pode sair ganhando sem necessariamente realizar o investimento inicial Então, os jogos tornam-se extremamente populares Por consequência, as moedas atreladas a tal games vão valorizar Então, a primeira moeda das quatro é a Splinterlands Veja o que o analista falou a respeito disso O token nativo do jogo, o SPS está custando 0,22 centos E não está em alta vertiginosa devido ao sentimento geral do mercado que é fraco Mas a popularidade do projeto pode levar a fortes ganhos no próximo ano Depois, temos o DeFi Kindles Seu token, em dia, era negociado a 14,17 dólares Alta de 78,7% nos últimos sete dias E postando um aumento de quase 75% mês a mês Depois, temos o Mobox Esse sim, que é listado na Binance Então, você já tem uma facilidade um pouco maior pra fazer a aquisição Atualmente, o token M-Box está sendo negociado perto de 6,28 dólares Um aumento de 19% nas últimas 24 horas E de 5% nos últimos 30 dias E por último, nós temos o X-Road Games O token XWG do projeto era negociado a 10 centos no momento da escrita Alta de 1,8% nas últimas 24 horas E tudo indica uma nova alta no curto prazo Então, agora me dá uma força Coloca aí nos comentários Se você já havia adquirido algum desses tokens E se ficou algum fora dessa lista Muito obrigado por ter assistido E até mais